Oi família rapaziada beleza aqui quem fala é o Lucas e galera é o seguinte hoje eu tô aqui trazendo pra vocês ó um box eu tô até com a arma x aqui na mão hoje eu vou trazer aqui pra vocês uma abertura de uma caixa que chegou pra mim de umas miniaturas e vamos conferir nós todo mundo junto vamos ver o que tem dentro e é nóis já aqui galera a caixa vou só pegar a faca branca onde eu deixei a minha faca branca tá aqui mesmo ó pra vocês verem lacrado temos aqui um papel tá aqui é o pack eu gosto disso aqui pra me ver né tá aqui tem aqui tá aqui tem bala bem embalada tá aqui lá do mundo das miniaturas valor 10, 3, 6 tem um 7 tá aí galera vou já começar vamos começar por aqui ó vou abrir aqui abrir assim vou abrir aqui e aqui vou tá abrindo aqui e aqui e aqui vou tá abrindo aqui também ó cortando cortando, 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 legal hein vamos abrir vamos abrir sem blá 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 joga lixo ali no chão isso é né você abre aqui 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 ó bem embalado mandaram bem embaladinho ó só isso aqui ficou mais caro que as miniaturas valor do frete já ó vendo eu tenho que eu tenho aqui uma viatura da Matchbox bem legal as viaturas das Matchbox são bem legais viu aqui é uma viatura um caminhão do exército mexe aqui ó detalhes dele a frente caramba um super caminhão caminhãozão esse é de plástico sem marca galera eu gostei muito mesmo essa miniatura aqui eu tenho mais um land rober filé os outros os banquinhos lá dentro essa aqui é da Hot Wheels eu tenho mais outra viatura linda linda mesmo essa viatura provavelmente ela é esse daqui ó Matchbox Matchbox então o que é esse esse é um Ford Falcon Ford Falcon coisa assim se não tem inglês só o falando de ser maior que o carro que a roda já acabou mas bem detalhada eu tenho aqui mais uma picape olha e essa picape já foi customizada viu gente eu já tenho escrito aqui nela aqui já ó polícia e eu comprei essa picape já pra mim customizar ela tá vendo que ela já tá bem ralada aqui ó e ela tá bem raladinha cara que decais legal isso aqui viu legal esse decais vai ser mais uma viatura vai virar uma viatura e pra mim customizar ela vou fazer uma viatura da polícia civil na escala 164 depois vou fazer um vídeo customizando fazendo e esse aqui da Califórnia tudo legal eu tenho um chip renegade na escala 1.60 pra 1.64 bem detalhado bem detalhado viu gente detalhes muito lindo é a rodinha não é de borracha mas muito lindo mesmo olha essa miniatura aqui que show galera por hoje é só agradeço a todos por terem assistido o vídeo e vou trazer outros vídeos pra vocês não esquece de deixar seu like o o